Relatório Global Hunger Index Clasifico Timor-Leste Anessa Nação Ida Nebe Hamla Asliu Ia Sudeste Asiátipo Também depende do produto de importação Também a ativista Daniel do Carmo O seu governo adotou uma consideração Para o relatório O diálogo plano setorial Para o setor produtivo O que o produto não reduz produto de importação O Global Hunger Index O relatório A atualidade Há que a situação Há uma situação Há uma situação Há um número um Há um número um Há um número um Também há uma situação perigão Temos que ir para a Láos Então a situação Há uma situação Há uma situação Há uma insegurança Há um número um Mas presentando dados Concentivos Foi atual, foi relata aqui, que os 300 e tal a 1.000 uma caída de insegurança com uma porcentagem 27%. Significa aí, ameaças boas. Então, ameaças boas isso resolveu isso aí. Isso resolveu, isso nação Timor-Leste tem dependência a importação do rádio. O rádio é necessário consumir como fós. Então, no rádio, o rádio não produz fós. O rádio é por volta de 83 mil e tal hectare. O rádio é por volta de 83 mil e tal hectare. O rádio é por volta de 83 mil e tal hectare. O rádio é por volta de 32 mil 2 mil hectares. Significa esse gap. Então, o mundo agora, que mora nessa nação, não tem dependência excessiva da importação. O rádio é por volta, o rádio é por volta de Vietnã, o rádio é por volta de importação. O rádio é por volta, precisa antecipar a situação do rádio. Se quando ele é por volta de importação, ele não tem opção, para ele sobreviver a situação sem a insegurança. O problema ainda não é sério. Não é preciso atenção no debate, no debate, no debate, no debate. O governo exige a solução, opção, o modelo atrativo para ele solucionar problemas em segurança em Rádio e Timor-Leste. O relatório global é o Índice, DPR, Coreia, Papua, Nova Guiné, no Timor-Leste, a ser um nível grave. No I, Indonésia, Laos, Mongolia, e Mianmar, no Timor-Leste. Progresso quase parado. Os e-mêndes, se sinto fuga, os e-mêndes. Os e-mêndes. Os e-mêndes. Os e-mêndes.